O que é isso? Você tá louca? Pô, você pode segurar pra mim, por favor? Você pode segurar pra mim? Você tá maluca? Nossa, mas calma, minha filha, me sujei aqui, vou trabalhar, não dá pra tirar assim. Como é que você fica tirando o tubinho pra mim? Então segura você. Tô, gostou? Então sai andando.